Eu falo da questão ambiental porque a questão ambiental, assim, o Livro Amarelo vai ter várias coisas. Eu, pessoalmente, vou me deter a estudar a questão ambiental porque me interessa muito. Eu sou praticamente um ecologista conservador, saibam disso. Tenho um interesse grande, real, em ecologia. E acho que os constrangimentos ecológicos ao desenvolvimento tecnológico, eles têm que ser muito mais duros do que eles são na atualidade, viu? Acho que eles têm que ser mais duros ainda. Se a galera tá achando, ah, tem muita filosofia verde aí, os partidos verdes estão ascendendo na Europa, tem que ascender mais, tem que ser mais poderoso, tem que impor mais restrições, porque eu acho que um dos grandes problemas da humanidade é a tecnologia sem amarras, sem peias. Então, assim, transcendendo um pouco até a perspectiva estritamente nacional e olhando o globo terrestre, eu acho que as restrições têm que ser mais pesadas. Então eu vou entrar forte nisso. Mas era isso que eu tava, enfim, dizendo que a direita não discute nada e tal. Continuando, assim, vários temas legais que dá pra abordar. Eu olho, por exemplo, essa aventura toda do Elon Musk e o fato da direita não apropriar pra si o lance do... O cara que pegou e tocou, vamos dizer, uma substituição energética nessa questão central dos carros... Um cara muito de direita, ele é muito de direita, e o cara pegou, fez e dane-se, e a galera não traz pra si, só fica falando de ESG. Ah, é uma Greta Thunberg, não sei o quê, é muito triste, cara. E não só aqui, aqui dane-se. Isso é no mundo todo. No mundo todo, cara. Isso é no mundo todo. Não, porque... Ah, mas aí eu faço uma restrição temporal. Eu acho que existe uma direita outsider muito imatura, muito ruim, muito aficionada e escravizada pelas redes sociais que tá nesta parada. Eu acabei de citar aqui de uma iniciativa do governo Bush. Ninguém vai dizer, ah, o Bush é de esquerda. Não é, né? O governo Bush é de direita. Existe uma direita histórica no mundo, que vem desde sempre, que é velha e tal, que não tem nada a ver com essa coisa do outsider. É porque essas pessoas, elas acabaram... Elas foram muito enfraquecidas no jogo político, como o Partido Republicano Tradicional. Todas essas forças foram muito enfraquecidas, e aí veio uma nova força, uma nova onda de gente e de discursos. Essa nova onda é uma onda complicada, cara. Nós fazemos parte dessa onda, mas a gente tem consciência crítica, a gente quer melhorar. Mas é uma onda que vem assim, tipo, ah, vamos chutar o pau da barraca, tá tudo errado, é o sistema, joga tudo no lixo, né? Tudo é esquerdismo, tudo é o establishment, você tem que ser contra, né? E se esconde nessa retórica opções de pensamento que são muito rasteiras, que é, sabe, uma coisa muito negacionista e reativa. Não é assim que funciona. Pô, você veja, ao mesmo tempo que você tem isso, que é um ímpeto quase revolucionário de acabar com tudo, a direita alega ser defensora da tradição. Que tradição? Qual é a tradição que ela tá defendendo? Porque tradição é continuidade. Tradição é enxergar no passado os elementos pra você reconstituir, manter. Isso é que é tradição. Ao mesmo tempo, você tá fazendo uma denúncia generalizada de tudo, então você não tá fazendo algo que é de tradição. Você está fazendo, na realidade, você tá colocando uma perspectiva revolucionária. Você quer mudar tudo rápido. Ainda por cima porque tá tudo errado, o sistema todo carcomido. E, assim, essa direita, ela vem com esse apelo agressivo de mudar tudo. Eu acho que a gente tem que ir pela via oposta. Eu também acho. Via oposta. Nós temos que ser mais institucionais. A gente tem que olhar lá o que tá acontecendo. Tudo que tá sendo colocado de maneira crítica, a gente tem que ter uma reflexão crítica mais forte. A gente tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo em que mantém a máquina da rede social, que, afinal de contas, é o que garante tudo, funcionando cada vez melhor. Você mantém isso aqui e as outras coisas vão se... Essa é a discussão mais legal. A discussão é legal. Só quero fazer uma objeção aqui à Claudinha, que falou que renovei o clube e não apareceu na live. Renovações do clube não aparecem aqui no contador. Aqui são só pessoas novas. Agora, Claudinha, só por ter renovado o clube, você já vai ganhar uma revista valete. Tá? Você vai... Já vou entrar em contato com você, pegar o endereço. Se já tem no cadastro, você vai receber. Sua valete tá certa. Claudinha, obrigado pela renovação. Beijos no seu coração. Essa... Me parece, assim, e não só olhando aqui, mas a gente já tem, vai, desde que começou essa nova direita aí de 2014 pra cá, dá pra colocar que no mundo todo a maior vítima da política em redes sociais foi a direita tradicional. Sem dúvida. A esquerda tradicional não. Todos destruem isso. É. Em todos os lugares, a direita tradicional tá passando por metamorfose, partidos tão caindo, lideranças tão sendo jogadas pra trás, tão surgindo outras e tal. E essas que, assim, emergiram, ganharam grandes eleições, não conseguiram se realizar. Eu não sei, eu não consigo lembrar de um nome dessa direita que tenha sido reeleito, por exemplo. Ou como primeiro-ministro, ou como presidente. Mas o grande nome mundial de todos eles seja o topo Bukele. Sim. O Bukele não é dessa linha? Ele é tipo um relu da área e tal. É que ele é uma coisa bem louca, né? Ele era um cara social-democrata. Ele não foi eleito como um cara de direita. Ah, não? Aí ele fez a aposta no Bitcoin. Tentando modernizar ali como o cara do Bitcoin. Que deu errado, aliás. Não deu certo. Não deu certo. E aí ele fez a segunda aposta de enfrentamento total ao crime. E essa deu certo. Ele não é um cara natural de direita. E eu vi que ele tá fazendo vários acusos comerciais com a China, né? Sim. Tá se atrelando e estreitando laços com a China. Então, assim, a galera que acha que ele é uma coisa, ele não é. Ele é um cara... Pra mim, ele é um cara que ele tá tentando ter uma espécie de um domínio meta... Meta-ideológico. Ele tá por cima olhando o que é grandes trends pra tentar fazer eu salvador. Tá sempre um passo na frente dos outros. Entendi. Um investimento de modernização. O Bitcoin foi isso. Ele já tinha algumas ideias meio de esquerda moderninhas pra outras coisas. E ele vai vendo que... Então, assim, ele... Claramente, assim, ele tem uma caixa de opções. Ele vai tirando e vai sacando e vai usando. Agora, ele é um cara muito punitivista. Isso funcionou. Ele é um experimentalista. Eu adorei essa designação no Mongabir. Eu acho muito boa. Pra gente se colocar. Experimentalista é legal. É. Você vai tocando. Aqui, ah, funcionou. Vai, tira o pé, bota o pé e vai. Sim. Porque aí você vai também criando um... Com essas experimentações, você vai acabando criando suas próprias experiências reais. Exato. Então, assim, ele é um cara que, se for pra uma reeleição, vai tranquilo pra uma reeleição, de fato. Agora, as outras experiências, não. Vai Bolsonaro, Trump. A moça lá na Itália não tá tão bem. Na Espanha, eles nunca conseguem ganhar a eleição. Na verdade, na Espanha, o Vox até diminuiu. França também não consegue. França também não. Tem que ver agora. Agora até entrou alguém na Suécia, mas... Na Dinamarca, tem uma coisa que é muito louca, que é os partidos de esquerda pegaram o discurso anti-imigração já há muito tempo. Na Holanda, entrou o Wilders. O Wilders, é. Na Inglaterra, o Partido Conservador tá ganhando tudo há muito tempo e parece que tá permanentemente em crise também. É. Eles estão em crise, mas eles não perdem. É. É legal essa crise. E é uma coisa muito louca, porque o Partido Trabalhista na Inglaterra é um partido que ele foi muito pra esquerda, ele se perdeu demais. As pessoas têm medo de colocar o Partido Trabalhista. Ele ganha em Londres uma eleição, mas eles vêm assim, pô, eles estão lá longe. Parece que eles se isolaram muito em Londres e ficaram muito cosmopolita e o resto da Inglaterra não vota neles. E, pô, assim, os nomes tradicionais do Partido Republicano foram destruídos. Vamos dizer, a maior destruição, a rasa-quarteirão foi lá. Jeb Bush, um caso exemplar. Família tradicionalíssima da política. Transformado em piada. Dois caras que foram presidentes, o pai e o irmão. Acabou. E perderam tudo. E aí você pega coisas muito rápido. O cara, como a gente até falou muito dele, o DeSantis, surge e já foi transformado num cara do establishment do partido e, dane-se, ninguém liga pra ele. E vai ser o Trump de novo. E aí fica uma coisa que é meio estranha, do tipo, qual é a missão histórica, então, dessa direita que fica subindo? Ela sabe exatamente o que tá fazendo? Eu não acho que saiba. Eu também acho que não. Assim, o Trump, cara, as coisas podem mudar sempre. Mas tá pintando uma vitória do Trump contra o Biden. Eu também acho que ele vai ganhar. E aí? O que vai ser o segundo governo do Trump? O que ele tá propondo? Tudo que ele falava já na outra eleição, ele meio que esqueceu. Os assuntos já mudaram. Ele não fala mais daqueles assuntos. Não tem consistência. Eu acho que os Estados Unidos, com a vitória do Trump, estão se aproximando de momentos críticos graves por causa da guerra da Rússia. Os Estados Unidos vai deixar a Rússia estraçalhar a Ucrânia e vencer a guerra? Porque, assim, veja, isso é uma coisa que tá envolvendo a União Europeia profundamente. Os Estados Unidos, profundamente. Foram inúmeras sanções que foram colocadas aí. Afetou a economia de tudo que é lugar. É uma coisa muito séria o que aconteceu ali. A Rússia e a Ucrânia. No presente momento, é uma guerra, inclusive, com muito mais... Tem uma amplitude muito maior do que o próprio conflito Israel-Palestina, hoje. O que ele vai fazer? Porque a direita quer que tire. Ele vai tirar e acabou? Em tese, ele tá praticamente comprometido a tirar. Ele fica sabonetando esse tipo de assunto. Mas... E aí, né? São várias forças que vão aí, né? Eu acho que se ele ganha, é capaz dele pegar e continuar mantendo o investimento de Estado. Exatamente. É o que eu sinto. Tipo, você vai falando, blá, 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 mas tá uma realidade muito profunda de muita gente. Coisa tá aqui pra você arrancar. Exatamente. É complexo. As consequências de uma derrota da Ucrânia, que não é sobre a Ucrânia a derrota. Não, a projeção da Rússia vai projetar um poder sobre toda a Europa. E isso, assim, isso vai ser uma coisa tão forte que, se isso acontecer, é capaz da gente ver... Se eu tô fazendo uma especulação audaciosa aqui... Mais governos de direita vencendo na Europa, tipo a Marine Le Pen e tal, pegando países centrais, por exemplo. Se a Marine Le Pen pegar a França, o que vai ser da União Europeia? Sim. Vai ainda existir a União Europeia? Porque a União Europeia se baseia em dois países, fundamentalmente. Alemanha e França. São os países que garantem aquilo ali. Se você tiver um governo de Nouvelle Droite na França com o Trump e com o Trump tirando os Estados Unidos da guerra, com a Rússia projetando força sobre a Europa, você pode ter uma implosão da União Europeia. Sim. O que mudaria todo o cenário já político e mundial. Isso é uma coisa... Sim. Sim. É. E eu não vejo nenhum... Assim, ó, eu sou um cara que, por exemplo, vou pra academia ouvindo podcasts dessa galera. As discussões geopolíticas deles e as discussões sobre como resolver aquilo que eles propõem, elas ficaram... Acho que elas são tão complicadas que eles desistiram das discussões. A verdade é que não existem discussões sobre o que o Trump vai fazer com a ocupação da máquina, as discussões comezinhas sobre o que fazer. Não há essas discussões. Eles só ficam com discussões do tipo, como no longo prazo nós vamos derrotar o complexo militar, não sei o quê. Como o Stabler, o Deep State, o Deep State americano pode ser derrotado em quantas gerações... Nós vamos pro espaço? E se formos pro espaço, nós vamos rejuvenescer a cultura? Muito estéreo esse tipo de discussão. Exatamente. Porque tá muito além do que você consegue colocar à mão. Exato. Porque o cara vai ter que administrar, vai fazer o que eu vou fazer com a educação amanhã, o que eu vou tomar a decisão assim, assim, assado. Óbvio. E não tem, assim... Realmente, assim, é uma direita muito barulhenta, mas é uma direita que não tá sabendo o que propor. E que fica também denunciando muito um outro lado, que eu também não sei exatamente o que o outro lado propõe, mas o outro lado tá presente em todas as discussões. O outro lado tem políticas de educação. O outro lado tem políticas de educação.